Olá galera, beleza? Bem-vindo ao canal de Tio Games, estou aqui para a gente nesse vídeo quem está vendo, partindo da nossa série de Minecraft, então bora que bora galera, deixa o like se inscreva no canal e ativa o sininho, se já é inscrito, deixa o like hoje nós vamos caçar ouro galera, sim, consegui achar ouro na caverna, só que eu não tinha picareta de ferro agora eu tenho, agora dá para nós minerar, então galera, bora que bora para o vídeo beleza galera, bora que bora, deixa eu puxar aqui, bora lá minerar na caverna, o condimento aqui, picareta, espada e o scooter, deixa eu equipar aqui, coloca aqui, beleza, agora eu estou mais protegido do normal essa é a tocha galera, a tocha que eu coloquei para não liar, quando sai de noite aqui, então bora que bora deixa eu ver, aqui ó galera, deixa eu ver, onde foi mesmo que eu achei, beleza galera, foi aqui a caverna agora é só cavar direto galera, então, confia, vai confiar, aqui é só de boa não, quebra, 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 quebrou a picareta, vou com a de ferro beleza, de ferro pode morar para quebrar, depois nós soltamos esse bloco, se precisar eu pego mais na caverna aqui beleza, quebra, 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 por aqui bora, não quebrando mais e desagacha, deixa eu quebrar mais um bloco, então, galera, aqui tá nosso ouro, então bora que bora e tem um ferro ali galera, então eu pego esse ouro, que vai se ouvir muito bem, pegar aqui esse ferrinho então, beleza, pegamos aqui, tem mais galera, tô bem galera, consegui, é, balde de lava e de coisa, e água, tô aqui na caverna, que eu consegui, muito fácil, me atacou o esqueleto galera mas pode deixar, para evitar ele, proteção, não vou me deixar assim, me atacar, fica uma cheio de boa lá, bora, dá o fora se ele tentar me atacar, ele se laça, porque, escudo, vai proteger agora ele, ele tá se achando, ele tá se achando é um novo o bando, ele tá meio escudo, tá novinho, coitado, bicho, nubão mas o cara é ruim de mira tá, filho da mãe ele tem sorte que eu não tô com o meu coisa bora tentar evitar ele, galera mas ele tá de sacanagem, né galera, não me deixa em paz galera, tá de brincadeira, né, os esqueletos tão querendo é revanche ó, fugir daqui, ó mas tão de brincadeira mesmo, os esqueletos, cara só de boa esse aqui tento me acertar mais uma vez, que eles vão ver como é que não tem, já lava aqui, galera se eles me atacar, eu bato na parede, mas não caio eu não tô enxergando é nada, galera, pra mim ainda vou aqui fora beleza, agora é só subir, galera pra próxima que eu vim aqui eu vou enxergar essa ravina toda não posso nem falar que é uma caverna não posso falar que é uma ravina então só que não apareceu mais nenhum esqueleto pra nem me desligar não posso ficar perdendo as coisas aqui não, meuzinho foi tão difícil de conseguir tudo, galera e eles querem que eu fiz, né, rapaz, sai fora mas não acredito que aqui tem um bloco me atrapalhando vou cair fora dessa ravina logo antes que um esqueletinho mate então bora que bora, galera saindo aqui dessa caverna mais rápido que nós puder bora caçar os ouro e esse ferrinho que eu achei então, o primeiro vai ser os ouro eu não sei que eles não conseguem eu tô de armadura, galera tô protegida, bem oxe, não as carnes, os ouro até eu tô me confundindo deixa eu deixar a porta aqui ó meu lobinho aqui é um pedaço só que eu peguei pra mim, meu lobinho deixa eu dar pro bichinho aqui ali, mostrar ele aí oitadinho, mas eu tô vendo, né, galera então bora que bora tá assando aqui, galera vou deixar no próximo vídeo é pra fazer o portal do medo porque, galera, ó vou entrar na minha passagem secreta aqui dos baús consegui balde de lava e água aí eu posso fazer o bisidiano pra fazer isqueiro eu me viro por aqui acho coisa pra fazer isqueiro aí nós fazemos por aí pra ir pro portal mas é claro que eu ir pra lá vai ser um pouco complicado então eu tenho que ir pro menos ir com algum equipamento de ouro tipo uma botinha de ouro ou um capaceteiro porque se não os pigmen vão me atacar opa clica no ouro agora vamos colocar o ferro pra assar o ouro vai ficar guardado aqui galera então bora que bora então deixa eu guardar os ouro aqui ele vai servir também só pra fazer maçã dourada vai ser muito útil pra nós conseguir zerar o jogo tentar né galera vamos tentar então guardar esse cerro junto com os outros guardar minhas ferramentas então sobre aqui então é isso galera esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado até a próxima falou tchau